E o problema do Japão, como eu disse anteriormente, é um problema que os políticos precisam resolver, e não o Banco Central. Então, Yon Mark, na semana passada tivemos a notícia de que o Banco do Japão irá adotar taxas de juros negativas, 0,1 negativo. Isso foi amplamente esperado por alguns. No entanto, o voto foi muito apertado, 5 a 4. O que você acha desse último acontecimento? Eu acho que, mais uma vez, é um caso de um Banco Central estar tentando baixar a sua moeda. O SNB fez isso primeiro, em janeiro, e aí o BCE também fez o mesmo. Em relação ao BOJ, eu acho que eles estão tentando, é claro, enfraquecer a sua moeda, tentando reavivar a inflação no mercado. O único problema é que os fundamentos econômicos não fazem muito sentido. Eles têm uma população que está envelhecendo, muito pouco dinâmica, muito pouca imigração, e por isso, uma economia muito fechada, e vai ser difícil reavivar a inflação quando as commodities estão caindo, e até mesmo entrando em seus pontos mais baixos. E também o petróleo, que é, por um lado, um benefício para eles, porque eles são mais importadores. Mas, ao mesmo tempo, eles estão importando deflação. Então, é uma corrida para o ponto mais baixo de moedas em todo o mundo. O Fed é o único tentando ir na direção oposta. Mas, ao mesmo tempo, eles veem que a força do dólar americano está matando suas empresas de exportação. Isso pode ser refletido nos movimentos do iene japonês, que são mais correlacionados a equities. Acho que desde 1993 é uma das datas que temos aqui. Como você acha que isso vai terminar? Como você acha que isso vai se desenvolver? É isso que estou dizendo. É um jogo perigoso tentar enfraquecer a moeda quando todos estão fazendo isso. Então, é um jogo que termina zero a zero. No dia seguinte, surge um outro banco central tentando lutar contra a moeda alta. E todas as moedas se movimentam. E o problema do Japão, como eu disse anteriormente, é um problema que precisa ser resolvido pelos políticos, e não pelo banco central. Dito isso, porque eles têm mais de 200% do PIB de dívida, vai ser muito difícil enfraquecer a moeda para compensar esse problema. Se analisarmos o restante da semana, você está otimista? Você acha que podemos ter um nível de recuperação da recessão em torno de 50% em todos os setores? Primeiramente, eu não acredito que estamos em recessão. Nós estamos patinando. Talvez tenhamos um trimestre de crescimento lento e recuperação. Então, eu não acho que estejamos em um ambiente de recessão. A China está modificando a sua economia, mudando de uma indústria de manufatura para uma indústria de serviços. Os PMIs de manufatura estão caindo, mas o de serviços está se estabilizando. Em breve, vamos saber os PMIs da Europa, que mostram a mesma coisa, exceto a Espanha, que teve um grande pulo de manufatura, mas o de serviços ainda está crescendo. Nós tivemos os números de PIB na semana passada bastante alinhados com as expectativas. Crescimento lento, um quarto trimestre difícil, mas isso tem mais a ver com o dólar do que com qualquer outra coisa. Nós provavelmente teremos que nos acostumar a isso. Exatamente. Eu acho que as coisas vão ficar assim por um bom tempo. E se você pensar que as commodities caíram, que o petróleo caiu, temos essa nova economia em que o trabalho está se adaptando e mudando também. É um ambiente completamente diferente. E eu acho que se conseguirmos 1,5% de crescimento na Europa, talvez 2% nos Estados Unidos, isso é bom. Obrigada, Ian Mark, pela participação. Muito obrigado. Nossa entrevista chegou ao fim. Obrigada pela audiência. E continuem clicando na Ducascope TV. Até mais.